É um jovem sul-mineiro que está lá em Israel. Ele está lá no meio de todo esse conflito e fala com a gente ao vivo, agora, aqui no Alterosa Alerta. Jonas, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu queria, meu amigo, que você começasse aí relatando para a gente como é que está o cenário aí nesse momento, em meio a esse caos. Seja muito bem-vindo, viu? Sim, aqui está sendo um momento bem tenso, de muito conflito, muita guerra, bombas caindo a todo momento, sirenes tocando. Quando toca essas sirenes, temos que correr para um local seguro, protegido. E, uau, todo mundo aqui está vivendo um clima de tensão, de muita tristeza. São muitos mortos, soldados, civis. Então, aqui a gente está tudo com medo e estamos tentando também fazer nosso melhor. Agora, nesse momento, nós estamos aqui fazendo um trabalho voluntário. Está chegando caminhões, carros com doações, doações de mantimento, roupas, itens de higiene pessoal, colchonetes, para poder levar para o sul, onde a guerra está mais intensa, onde tem muitos soldados feridos, muitas famílias desamparadas. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do local onde estamos, fazendo esse trabalho voluntário. Estamos aqui. Sim. Ok. Olha, gente, o Jonas está mostrando para a gente, ele está fazendo, nesse momento, um trabalho voluntário. Jonas, eu queria que você contasse para a gente, naquele momento, quando começou esse bombardeio aí, em Israel, você estava em casa, como é que você ficou sabendo? Como é que foi isso? No começo, eu estava em casa, eu fui acordado pela família que eu estava na casa deles, às seis horas da manhã, aproximadamente, e eles gritando muito, Jonas, Jonas, acorda, levanta, vamos! E eu não entendi nada, nunca acordei assim, foi a primeira vez e... Uau! Fomos tosse, e eu, o que foi? E eles, bomba, míssel, corre! E a sirene tocando, e aí fomos todos, pegamos as crianças, todas as pessoas do apartamento correram para baixo, para um local seguro, um local anti-míssel, anti-bomba. Ô Jonas, o Jonas, para você que está chegando agora em casa, o Jonas é sumineiro, ele é aqui de São Lourenço e está lá em Israel. Jonas, eu queria que... Nós não vamos falar a localização exata, onde ele está, até por questão de segurança. Eu queria que você falasse para a gente como é que tem sido o contato com a sua família, que está aqui em São Lourenço. Como é que tem sido esse contato com a sua mãe, com a sua família? Como eu estou tendo contato com a família? Isso, como é que está esse contato com a sua família? Eles estão me ligando, eu estou conversando com eles normalmente pelo WhatsApp, muita saudade deles, vontade de estar perto deles nesse momento, claro. E sim, estou conseguindo contato com eles. Ô Jonas, eu queria te pedir para você... Eles estão no Brasil, estão em São Lourenço, no sul de Minas. Eles estão em São Lourenço. Eu queria pedir para você virar a sua câmera e mostrar para a gente aí, agora, ele está em Israel. Mostra o cenário que está aí agora para a gente, desse trabalho voluntário que você está fazendo aí, por gentileza. Ele agora está ajudando as pessoas lá na cidade. Estamos ao vivo. Está chegando aqui mantimentos, doações, a todo momento, sempre chegando caixas. As pessoas chegam, pegam essas caixas, levam aqui para dentro, onde são separados itens, antes de serem colocados no caminhão. Tem colchonetes, itens, roupas para bebês, para adultos, para crianças. E aqui temos frutas, legumes, coisas que dá para comer na hora, para soldados que estão em batalha. Aqui tem coisas para crianças, brinquedos. E todos nós estamos separando nesse local e levando as caixas até os galpões. E tem aqui, aqueles galpões ali na frente, onde são armazenadas as caixas separadas e colocadas nos caminhões que saem desse local. Então é solidariedade aí, em meio a esse conflito. Jonas, eu queria que você relatasse para a gente como é que está aí agora, né? Atenção, medo, como é que você está? Você está em segurança? Tem muita solidariedade e um gesto aqui de todos que estão aqui, que estão enfrentando sair de casa nesse momento. Sim. De guerra, para poder ajudar o próximo que está lá no sul. Olha quanta atuação. Fazendo esse local, não. Na verdade não, não é um local seguro, mas é o local que temos aqui para poder trabalhar e fazer esse trabalho voluntário, social. Sim. Ô Jonas, ainda existe o medo aí entre vocês, entre a população dessa ofensiva? Existe o medo de novos ataques? Como é que está em relação a isso, a esse medo constante? Sim, muito medo, muito medo, todas as pessoas assustadas, com medo. Quando começam os bombardeios, as pessoas começam a correr, crianças chorando, idosos, todos tentando ajudar, crianças, idosos, todo mundo assustado com essa situação. Esse ataque que está acontecendo aqui em Israel não acontece nessa escala há muitas décadas e é um dos maiores ataques terroristas até hoje sofridos por Israel. E eu sei que você... Pelos grupos terroristas da Palestina. Sim. Nós estamos ao vivo com o Jonas, direto lá de Israel. Eu queria, Jonas, que você mandasse um recado para a sua família que está assistindo a gente, a sua mãe. Estamos sempre em contato com ela, para ela ficar tranquila, ela está te vendo aqui, inclusive ajudando os outros, né? Ok. Quero passar aí uma mensagem para os amigos, para a família. Nesse momento eu sinto muita saudade, muita vontade de estar abraçado com vocês, mas como estou aqui, estou tentando fazer meu melhor. E quando a gente se depara aqui com a possibilidade da morte ao nosso lado, uau, como a gente valoriza tudo que a gente tem, tantas coisas boas que temos na nossa vida. Então, quero... Sinto uma vontade grande de abraçar todos vocês, então sintam-se abraçados. Amo muito minha família, minha mãe, meus amigos. Demais. Tamo junto, amo vocês. Ô Jonas, uma outra pergunta. Você ainda ouve as sirenes? Porque isso me chamou muita atenção, aquele barulho das sirenes quando mísseis são disparados. Você ainda ouve as sirenes aí em Israel? Como é que é isso? Realmente assustador? Claro que é, né? Mas como é que você, vivendo aí, você vê isso? Sim. Quando a sirene toca, você tem que ser muito rápido. Depende do lugar, você tem 30 segundos para chegar no abrigo. Cidades mais austro tem 15 segundos, 5, 10. A cidade que eu estava localizado antes, cerca de um minuto. Aqui, cerca de 40 segundos. Então é tudo muito rápido, todo mundo corre. E aí, a sirene toca, avisa antes de chegar as bombas. A maioria das bombas são abatidas antes de chegar na Terra pelo sistema tecnológico de antimísseis aqui de Israel. Mas algumas, infelizmente, chegam a destruir lugares aqui. Estão sendo atacados. E a sensação é de correria, assusto, medo. E todo mundo corre. E tem que ser assim. Eu imagino. É desse jeito. Eu imagino. Olha, obrigado, Jonas, pelas informações. Boa sorte para você. Se cuide aí, viu? Por favor, em breve, você vai estar aqui junto com a gente no Sul de Minas. Obrigado e parabéns, porque ele está lá fazendo um trabalho voluntário muito bacana. Obrigado, viu? Sim, muito obrigado também. E qualquer coisa, eu volto aí com mais informações. Quero agradecer também o grupo lá do Popular Net. Muito obrigado por tudo. Obrigado. O Popular de São Lourenço, o jornal de lá, que tem parceria aí com a TV Alterosa. Com certeza. Obrigado. O Roger Brasil. Obrigado, Jonas. Obrigado. Olha, gente, é um desespero enorme. Olha, a gente vai liberar o Jonas. Para quem não sabe aí, está acontecendo esse conflito. Lá, um conflito que já dura mais de 70 anos por causa de território, religião, uma série de fatores. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o importante é ver o Jonas, o sul mineiro que está lá. Ele é de São Lourenço, está lá no país já há algumas semanas e passando por uma situação como essa. Então é bom ver o rostinho dele aqui, ver que ele está bem e está tendo forças em meio a todo esse conflito ainda em poder ajudar ao próximo, ainda em prestar solidariedade ao próximo. Então não é fácil, mas se Deus quiser isso tudo vai acabar. Precisamos de paz. É o que a gente sempre fala aqui. Precisamos de empatia. Um país jamais atacaria um outro, o Estado jamais atacaria o outro se se colocasse no lugar daquelas pessoas. Civis estão morrendo. Mais de mil mortos. Pessoas estão perdendo a vida por causa de uma briga por território, religião, seja o que for. As pessoas não têm que pagar por isso. Elas não precisam. Tantos inocentes, assim como o Jonas, que entrou nessa tela aqui agora ao vivo, direto lá de Israel, né? Já está... Eu tive muitas perguntas para fazer para ele, mas a gente nem pode segurar ele muito, ele precisa ficar ali atento o tempo todo. Lá já está anoitecendo. São cinco e meia da tarde lá. Agora aquele desespero de saber o que vai acontecer. Mais uma noite caótica de medo, de terror que essas pessoas vão passar naquele local.